Olá meus amigos e amigas, eu vou deixar pra vocês uma música do Sandro Lúcio Coração Bandido Mulher, será se em seu coração Existe lugar pra dois Será se você não tem medo De um sofrimento depois Às vezes fico ora pensando O que será que nós três Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a que está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Mulher, será se em seu coração Existe lugar pra dois Será se você não tem medo Será se você não tem medo De um sofrimento depois As vezes fico horas pensando O que será que nós três Espero o outro ir embora Era chegar Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a que está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade É isso aí, meus amigos Um breguinha de Sandro Lúcio Acho que do terceiro, segundo disco dele Muito bom Então se você gostou Deixe aí seu like Se inscreva, tá bom? Muito obrigado Um abraço Tchau